Olá, eu sou a Amanda Marques e hoje a gente vai falar sobre os revestimentos de quartos. Talvez você já tenha ouvido falar com outro nome, que é uma marca líder no mercado e a gente reconhece o produto pelo nome da marca. Nesse vídeo você vai conhecer e descobrir se realmente você conhece ou não esse material. Mas vamos conhecer o quartzo, que é um material muito legal, muito bacana e está sendo utilizado em grandes escalas em muitos projetos. Vamos lá! O quartzo não é uma pedra 100% natural, assim como granito, marmo e outras pedras. Essa peça é industrializada, então ela é feita com 94% de quartzo, que é um mineral que é contido, encontrado no granito, e 6% de resina, cristais coloridos e também catalisadores. Uma massa que vai formada e compactada e fazendo com que essa peça fique com esse aspecto, sem arranhuras, sem veios, totalmente lisa, sem poros, muito homogênea. E faz com que a peça se torne bastante higiênica. A gente consegue ver essa peça, a gente considera ela muito higiênica justamente porque ela não tem poros. No granito e no mármore principalmente, principalmente quando não tem aquela parte de resina sobre ela, ela é muito porosa, absorve muita água. No caso do quartzo, não. Ela é lisa, não retém água e acaba sendo muito higiênica. Então, ela não acumula nenhum tipo de sujeira e por isso ela é considerada antibacteriana. Além disso, ela também é considerada sustentável, porque não é retira das pedras da natureza para poder fabricar o quartzo. Então, por isso ela é considerada sustentável. Vantagens que a gente encontra em relação às pedras de quartzo é que ela possui uma alta resistência a riscos. Então, ela resiste mais. Ela é 11% mais resistente, inclusive, que o próprio granito. Além disso, ela reage bem. Ela reage bem à ação de ácidos, como o vinagre e o limão. Então, ela é muito resistente mesmo. Ela tem uma fácil manutenção. Então, você consegue limpar, por exemplo, essa peça com a água morna, pano e um detergente neutro. Você consegue fazer a higienização dessas peças. Se você manter esse tipo de cuidado, você vai ter essa peça por muito tempo. Muito tempo mesmo. Elas são extremamente elegantes. Por si só se bastam no espaço, tá? Então, elas são, além de fácil manutenção, alta resistência, elas têm cores marcantes, bem definidas, tá? E fabricantes específicos que fabricam tonalidades dessas peças, né? E isso faz com que ela seja uma peça que envolve a tua criatividade, porque ela, por si só, se destaca no ambiente. Então, você pode compor o espaço, trabalhar com uma decoração luxuosa, requintada, elegante, sofisticada, porque ela, por si só, já faz esse efeito. Então, a tua criatividade pode ser distribuída a mil nos espaços, tá? Agora, ela possui também desvantagens, né? Como todo material possui desvantagens, ela também possui, né? Como todo material de resina, ela não pode ser submetida à intensa radiação solar, tá? Ela não consegue absorver nenhum tipo de emissão de raios UV. Conclusão, ela não é própria para ambientes externos, somente para ambientes internos. Tem que cuidar também com relação à questão do calor, tá? O uso em locais que podem ter alteração de calor, mudanças bruscas de temperatura ou aquecimento, também podem danificar essas peças, tá? Então, cuida com relação a isso, porque você vai acabar estragando a sua peça com a falta desses cuidados, tá? Então, evite apoiar, por exemplo, se tem uma bancada de quartzo, evite apoiar sobre ela panelas, eletrodomésticos, frigideiras, tudo que possa ter aquecimento, panelas aquecidas, enfim, qualquer coisa que possa ter aquecimento e alteração de temperaturas pode estragar essa peça, tá? Outro cuidado importantíssimo com relação ao quartzo é a qualidade do material, tá? Avalie muito bem na hora que você for comprar as peças a quantidade que tem de quartzo naquela peça, porque ela tem que estar realmente bem correta, tá? A porcentagem tem que estar bem certinha com os seus 94% ali de quartzo. Por quê? Entre 90 e 94. Por que isso? Porque essa variação brusca, às vezes tem pouco quartzo ali, a peça é de péssima qualidade, e vai ter problemas na hora de você incluir essa peça no teu projeto, tá bom? Então, se você vê uma variação muito brusca de valores, de preços, de uma peça pra outra, de uma marca pra outra, vá lá e olhe a quantidade de quartzo, tá? É a dica que eu dou pra você poder comprar peças de qualidade e não ter problema depois com o teu cliente, tá? Existem diversas marcas no mercado, diversas marcas mesmo, tá? A mais conhecida é uma marca que é líder mundial, é a principal marca em superfície de quartzo atualmente, que é o Silestone. Essa você já deve ter ouvido falar, não é? Então, o quartzo nada mais é do que o Silestone, né? Que é uma marca líder mundial. Mas a gente tem outras marcas, não existe somente o Silestone, né? Existe a Marmol, que ela utiliza a tecnologia patenteada pela Bretton, SCPA. E a Tecnostone e também a Alkit. São marcas que a gente encontra no mercado e que podem ser, são, né? E que são de excelente qualidade e você pode utilizar nos seus projetos, tá bom? E onde que eu posso utilizar? Aonde que você manda? Aonde que eu posso utilizar essas peças? Essas peças podem ser utilizadas em qualquer ambiente interno, tá? Tanto comerciais quanto residenciais. E você pode incluir isso na cozinha, nos banheiros, nas escadas, nas banheiras, nos pisos, nas paredes, nas mesas, em mesas de escritório. Aonde a tua imaginação levar, você pode utilizar esse tipo de peça, tá? Também a gente encontra essas peças em pisos de alto tráfego, como aeroportos, shoppings, escritórios, bancos. Você pode utilizar também ela misturada, como tá aqui embaixo, com outras pedras, tá vendo? Esse aqui é o Silestone, o quartzo, e em volta outras peças que não seriam de Silestone, tá? Você pode misturar então os materiais, você pode utilizar em soleiras também, é muito legal a utilização. Pra você pegar, na hora que você vai colocar a peça na soleira, por exemplo, utilize uma junta de silicone pra poder dar o acabamento e fixar uma peça na outra, tá? Alguns sites, eles têm um manual de passo a passo de como é utilizado o silicone na junção dessas peças, tá? Então, alguns sites de fabricantes, pesquise os sites de fabricantes pra poder observar o manual dessas peças em relação à questão da colocação, tá? Bom, nós encontramos no mercado tamanhos diferentes conforme a marca. A Silestone, por exemplo, tem as peças de 3,04m por 1,38m e 3,27m por 1,56m. A espessura pode variar de 12, 20 e 30mm, tá? Já a Tecnostone tem placas de 3,04m por 1,30m e 3,04m por 1,40m com espessuras de 20mm ou 2cm, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui, de 3,06m por 1,40m e a espessura varia de 2 a 3cm, 20 a 30mm, ok? Bom, quais são os cuidados que a gente tem que ter com essas peças? Como eu falei antes, essas peças tem que ter cuidado muito grande com relação ao calor, certo? Então, utilizar, por exemplo, esses apoiadores aqui pra você colocar as panelas em cima e não danificar a peça são muito importantes, tá? Cuide com relação a isso, porque pode danificar principalmente quando a cor é intensa. Quando a cor é mais forte, isso pode dar um problema maior, tá? Outro cuidado muito importante com relação a esse material é na hora que vocês forem instalar e ficar, às vezes, a mancha de silicone, certo? Na hora que você instala, sobra ali as manchinhas de silicone, tá? Essas manchas podem ser retiradas com um solvente, mas cuidado, tá? Muito cuidado. Cuidado na hora de utilizar esse solvente, porque ele não pode ter na sua composição de cloro metano ou de cloro de metileno. Não pode, tá? E outra coisa também que não pode ter é o 2-cloro metano, tá? Então, você limpa ali a peça com o solvente, que não pode ter esses componentes, e depois é só lavar ali com a água, com um paninho de água morna, como eu falei, e o detergente, tá bom? Outro material que não pode ser utilizado são os hidrofugantes, tá? Ou seladores para realçar o brilho. Não use a peça por si só, ela já vem com o brilho adequado, tá? Então, a superfície não pode ser limpa com nenhum tipo de material que tenha pH superior a 10 ou a base de cloro. Então, cuida, materiais a base de cloro ou pH acima de 10 não pode ser utilizado, certo? Bom, eu espero que você tenha esclarecido as suas dúvidas sobre o quadro, né? E eu te encontro num próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com outras pessoas, para poder levar o conhecimento a muita gente. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, comentar, falar o que você achou, fazer perguntas. Eu vou tirar suas dúvidas sempre que você postar aqui embaixo. E se você gostou de verdade, dá um gostei, tá bom? Te encontro num próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.